Primeiro eu vou me apresentar, né? Meu nome é Sara Uska, atualmente eu sou gerente de marketing da LiUV. A LiUV é uma plataforma, é um aplicativo para restaurantes, né? Para pagamento de conta e para fazer pedido. Atualmente a gente ainda não tem relação com criptomoeda, mas eu trabalhei durante um tempo aí, um bom tempo, sendo gerente de marketing em empresas, dei criptomoedas e também dei algumas aulas de blockchain aí para o MBA da LiUV. Estou aqui para contar um pouquinho para vocês sobre Bitcoin e blockchain e por que eu chamo isso de revolução, né? O ousado virar e falar, nossa, é uma revolução. Mas vou passar um pouquinho aqui da minha visão para vocês e vocês fiquem abertos a qualquer dúvida, podem fazer. Então, primeiro vamos passar aqui o que a gente vai falar, né? Então eu vou falar para vocês do começo do Bitcoin, do Bitcoin White Paper, de como funciona, da diferença entre Bitcoin e blockchain e como funciona e quais são as características da rede, porque sim, tem diferença entre Bitcoin e blockchain. Vou falar das aplicações do blockchain, além de criptomoedas, smart contracts, compra, venda e custódia de criptomoedas. Vou falar de alguns cuidados importantes e também dar algumas dicas para quem quer saber mais. Vou tentar não passar do tempo, muita coisa aí para falar, né? E também vou alinhar aqui algumas expectativas do que eu não vou falar. Então, se você estava esperando que essa palestra ia tirar você do buraco, que você ia aprender a ficar rico com Bitcoin, sinto te decepcionar, não vai ser dessa vez. Espero que a audiência não caia drasticamente agora. Mas eu não vou falar sobre duas coisas, sobre previsões de cotação de Bitcoin ou qualquer outra criptomoeda. E eu não vou falar como ficar rico com Bitcoin, simplesmente porque eu não sei, não estou rica com Bitcoin, não sei como ficar rico com Bitcoin ainda. Teve muita gente que ficou. Mas eu quero falar um pouquinho, abrir um pouco a nossa mente, acho que tem muito a ver com o tema desse evento, de que o Bitcoin, a filosofia, né? A tecnologia que tem por trás disso é muito além do que a gente ouve mais falar de Bitcoin hoje, né? Quem ouve falar de Bitcoin fala, ah, é aquela moeda lá digital que fulano comprou, sei lá quantos anos atrás, valorizou 12 mil por cento e agora ele está milionário. Acontece, tem algumas exceções, acontece. Mas o Bitcoin e o blockchain, eles vão muito além disso, muito além da especulação financeira e é um pouquinho do que eu quero passar aqui para vocês. Então, esse é o tipo de dica que eu não vou passar para vocês, tá? E vou falar por quê. Também porque eu não posso falar sobre previsão da cotação de Bitcoin, por exemplo. Então, vamos começar lá do começo, falando do Bitcoin White Paper. Vamos diferenciar o que é Bitcoin e o que é blockchain, né? O Bitcoin, ele é uma criptomoeda e o blockchain, ele é a tecnologia que está por trás dessa criptomoeda. E, por incrível que pareça, primeiro surgiu o Bitcoin e a partir dele foi desenvolvida, né, essa tecnologia e as aplicações dela para diversas outras coisas. Então, como que nasceu? Lá em 31 de outubro de 2008, uma entidade, eu falo uma entidade, porque é o Satoshi Nakamoto, porque a identidade dessa pessoa, empresa, mulher, grupo, alien, seja o que for, nunca foi revelada. Então, esse cara aí, ou essa menina, seja quem for, publicou esse paper, ele mandou, na verdade, para uma lista de e-mails dele, de gente que ele já discutia, né, tinha um fórum no Reddit para isso, e eles discutiam sobre criptografia, ele falou, olha, eu tenho uma proposta nova, de uma tecnologia nova, eu quero apresentar para vocês. E ele apresentou esse paper, que é Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, é um documento que nem é tão complexo, que se a gente for ver esses papers aí, com scripts, seja o que for, tem várias páginas, ele só tem nove páginas, e ele reduz toda a tecnologia, o funcionamento, e ele abriu portas para todas essas aplicações que a gente vai ver agora. Então, eu quero chamar a atenção aqui, para algumas coisas. A primeira, uma tecnologia, ela nunca é o fim para nada, ela é sempre o meio para alguma coisa, né, Então, a gente tem o carro para chegar de um lado para o outro, não tem o carro por ter o carro. Então, para que que veio, né, para que que o Satoshi Nakamoto, seja ele quem for, e de verdade, ninguém nunca descobriu quem ele é até hoje, sim, é um grande mistério, e muita gente atribui o valor dessa tecnologia justamente a não ter um pai, né, ninguém para atacar pessoalmente, ou falar, ah, não, tenho interesse por trás disso, por causa daquilo, daquilo, não, ninguém sabe quem é, então, a gente estuda a tecnologia por ela mesma, e não pelo seu criador, né. Então, qual que era a proposta dele? Ele queria fazer um jeito que eu pudesse trocar dinheiro, a peer-to-peer electronic cash system, então, a gente está falando de dinheiro, de moeda de troca, de uma ponta para outra, pela internet, sem precisar de um intermediário. Ah, como assim? Então, vamos pensar como que acontecem as nossas transações hoje. Vamos supor que eu quero passar 100 reais para o Tiago. Eu tenho dois jeitos de fazer isso. Eu posso pegar uma nota de 100 reais, dar na mão do Tiago, ó, está aqui, e eu dei esses 100 reais para ele. Ou eu posso ir lá no meu Itaú, falar, ó, quero fazer uma transação para o Bradesco do Tiago, o meu Itaú vai intermediar essa transação, assim como o Bradesco dele, vai me cobrar uma taxa aí, provavelmente, de uns 14 reais, de uns 13 reais, e eu vou passar esse dinheiro. Então, reparem que na primeira opção, em que eu simplesmente dei a nota de 100 reais na mão dele, eu não tive nenhum intermediário. Já nessa segunda opção, que hoje, grande parte das transações, ainda não, né, acontece assim, né, eletronicamente, eu precisei de, no mínimo, um intermediário. Eu preciso do banco para fazer esse meio de campo. O que o Satoshi Nakamoto queria, né? Ele queria que, não, eu quero passar isso pela internet, sem precisar. Do mesmo jeito que eu passo um e-mail, eu quero poder passar dinheiro, eu quero poder passar valor para essa outra ponta. Só que tem um detalhe aí, que muitos tentaram e não conseguiam resolver. Quando eu passo um e-mail para alguém, eu fico com uma cópia do e-mail, e a outra pessoa fica com outra cópia. O dinheiro não pode ser assim, eu não posso pegar 100 reais, passar para o Thiago, ele ficar com 100 reais, eu fiquei com mais 100. Isso se chama gasto duplo. Então, isso não pode acontecer. Então, ele resolveu esse problema, ele fez uma proposta, ó, é assim que a gente vai transacionar dinheiro, de uma ponta para outra, confiando na matemática, na criptografia. E não precisando confiar mais no banco. Vocês concordam que a gente confia no banco, né? Eu gosto de brincar, se eu perguntar para você, quanto dinheiro você tem hoje? Provavelmente, ninguém precisa falar, né gente? Provavelmente, você vai parar para pensar naquele número que está lá na sua conta corrente. Mas esse é o dinheiro que o banco está te devendo, né? Vocês sabem disso, se todo mundo for sacar o próprio dinheiro hoje, não tem espécie para isso, não existe. Então, a gente está confiando em entidades financeiras para cuidar dos nossos valores. E banco pode quebrar, governo pode dar golpe, alguém pode congelar nossa poupança aí, como já aconteceu uns anos atrás, né? Então, a gente tem que confiar nessa terceira parte. E ele falava assim, com o Bitcoin, você vai passar dinheiro pela internet, e não vai precisar, você só vai precisar dessa conta matemática, confiar na matemática, nessa criptografia, a partir desse sistema que eu vou apresentar aqui. Então, a gente já consegue ver o como isso é revolucionário, né? A transação de valor, sem precisar de uma terceira parte. Atitude de curiosidade, a rede Bitcoin começou a rodar mesmo, só no dia 3 de janeiro. Então, ele publicou isso aí no Halloween, no 31 de outubro de 2008, e foi só no 3 de janeiro de 2009, que a primeira, o primeiro bloco, né? A primeira transação realmente foi feita, que foi do Satoshi Nakamoto para o Hal Finney. Mas isso, ele é outro personagem aí dessa história, né? Então, vamos falar um pouquinho do Bitcoin. Daqui a pouco a gente entra em blockchain. Vou falar um pouquinho sobre essa citação do Mark Anderson. Não sei se é essa a pronúncia correta. Que nada mais é do cofundador de um dos primeiros pessoas que ajudou a fazer o servidor o primeiro www. O que ele diz sobre o Bitcoin, né? Que o Bitcoin nos dá pela primeira vez uma maneira de um usuário da internet transferir uma propriedade digital única para outro usuário da internet. Lembra que o dinheiro tem que ser único, né? Não pode repetir. De modo que essa transferência seja garantida como segura e protegida. Todos sabem que a transferência ocorreu e ninguém pode contestar a legitimidade dessa transferência. As consequências desse avanço são difíceis de mensurar. Tem quem fale aí que a internet, né? A revolução que a gente teve com a internet que proporcionou essa revolução na verdade, na troca de informações o Bitcoin vem revolucionar a maneira que a gente troca valores. Então, tem quem coloque Bitcoin e a internet ali no mesmo patamar pelo tamanho da novidade da inovação que é, né? Então, vou falar um pouquinho sobre algumas características do Bitcoin. Então, a gente já entendeu que ela é uma moeda digital que ela foi feita com... Ela tem a finalidade de troca mesmo moeda de troca. Claro que depois foram atribuídas outras aplicações para ela como, por exemplo, a especulação. Muita gente compra e espera aumentar a cotação para depois vender. Mas a ideia quando a Satoshi Nakamoto criou não era essa. Então, primeiro, né? A gente está falando aqui de cotação. Como se dá a cotação do Bitcoin? Exclusivamente por oferta e demanda. Quanto mais gente compra Bitcoin mais caro ele fica. Quanto menos gente compra quanto mais gente vende, né? Mais barato ele fica. E daí a gente volta lá no comecinho que eu falei para vocês que eu não ia dar previsão de nenhuma criptomoeda. Justamente por isso. Eu não consigo eu não tenho fatores externos que me deem com precisão se o preço do Bitcoin vai subir ou se o preço vai cair. Até porque esse mercado ele ainda é relativamente muito pequeno. E a gente tem as chamadas as baleias do Bitcoin que quem começou com Bitcoin lá atrás que tem uma quantidade muito grande e que se resolver vender todos esses Bitcoins, por exemplo o preço pode cair ou se alguém resolver comprar uma quantidade também enorme de Bitcoins esse preço pode aumentar. Claro que alguma citação Elon Musk falou de Bitcoin vai subir. Tem como ter essas pequenas previsões mas eu nunca posso bater o martelo de que o Bitcoin vai subir o Bitcoin vai descer. Quem falar que tem certeza absoluta quanto a isso você dá uma desconfiada ali. Outra coisa não existe um dono. Aquele paper lá que foi publicado o Bitcoin White Paper é primeiro que ele é um open source então ele é de código aberto quem quiser mexer nele e fazer as suas criações a partir dele pode e é a partir daí que surgem todas as outras criptomoedas desse paper aí desse papelzinho de nove páginas que eu montei para vocês todas as criptomoedas conhecidas que são milhares surgiram daí se eu quiser pegar aquele paper e fazer um Sarah Coin mexer ali na tecnologia eu posso então ele é open source ele não tem um dono ele não é uma empresa ele não é uma instituição como eu falei para vocês não tem ninguém cuidando não tem ninguém por trás se você for pensar hoje ah, quem é dono da internet? não tem um dono da internet claro, a gente tem Google tem Facebook tem isso e aquilo mas o dono mesmo não tem ele não é ilegal no Brasil então quem acha que Bitcoin isso era mais antigamente né se falava ah, Bitcoin é dinheiro de bandido não é gente ele não é ilegal ele tem um market cap atualmente de 2 trilhões de dólares um Bitcoin na cotação do dia 8 que foi quando eu peguei porque varia muito estava 309 mil reais e uma curiosidade aí é que a primeira compra feita com Bitcoin foram duas pizzas em 2010 a primeira compra quando o Bitcoin de fato se reverteu em algo físico que foi postado num fórum um cara ele falou olha eu vou mandar na época o Bitcoin era bem baratinho vou mandar 10 mil bitcoins pra quem me enviar aqui em casa duas pizzas realmente isso aconteceu alguém enviou duas pizzas ele mandou 10 mil bitcoins que devia dar lá uns 50 dólares 40 dólares não sei que hoje não daria pra fazer essa conta né gente os milhões e milhões que custaram essa pizza vamos falar um pouquinho então do funcionamento da rede blockchain que foi essa tecnologia que foi percebida por trás dessa proposta desse dinheiro eletrônico né vamos falar desse diagrama do Paul Baran que foi desenvolvido pós segunda guerra mundial ali durante a guerra fria e não tinha nada a ver com internet com dinheiro com nada disso tinha a ver com comunicação então o Paul Baran ele estava encarregado de mapear a melhor forma da distribuição das informações durante né um ambiente de guerra e garantir a melhor estratégia pra isso então ele coloca aí três modelos no primeiro modelo centralizado todas as informações partem de um único ponto para os outros pontos o que significa que se bombardearem esse ponto aí do meio a informação é perdida ninguém mais recebe então a gente vê que não é tão seguro assim né se a gente for pra rede descentralizadas então tem vários pontos nos quais vão passar as informações pros outros pontos se a gente pegar por esse desenhinho aí se eu bombardear seis desses pontos que distribuem a informação de novo aquela informação foi perdida aí ele vem com essa proposta aqui e essa rede distribuída nessa rede distribuída todos os pontos da rede recebem a mesma informação ao mesmo tempo ou seja se eu destruir 99,9% da rede aquele 0,1% ainda vai ter toda a informação e essa informação não vai ser perdida parece bastante interessante né ali em termos de distribuição de informação e a rede blockchain nada mais é do que isso uma rede distribuída nas quais na qual são registradas as transações vou falar um pouquinho das características dela também e daí vamos voltar no que é uma transação porque aqui o Paul Baran ele passava a informação vamos supor que alguém descobriu como cura o câncer passou para todas essas redes qual é a informação que é passada para os pontos na rede blockchain são as transações então eu passei agora 100 reais em bitcoin para o Thiago isso é uma transação então essa transação e todo mundo no mundo todo fazendo isso ao mesmo tempo porque bitcoin assim como a internet é algo mundial é algo global então a gente tem pontos dessa rede no mundo inteiro particularmente no caso do bitcoin a gente chama esses pontos de nós então a gente tem nós distribuídos pelo mundo inteiro que vão receber essa mesma informação e como que funciona eu passei esses 100 reais para o Thiago isso é chamado de transação e essa transação vai ficar numa espécie de nuvem se assim eu posso chamar denominada main pool o que é o main pool o main pool é uma piscina ali o pool onde ficam onde ficam as transações e os mineradores não vou falar tanto da mineração agora para não me estender mas os mineradores ou seja esses agentes da rede vão coletar essas transações e vão validá-las o que significa validar essa informação primeiro de tudo é fazer aquele papel que o banco fazia então ele vai verificar se eu tenho 100 reais para mandar para o Thiago ele vai verificar se eu já não mandei esses 100 reais que eu estou querendo enviar ele vai verificar também se esse endereço essa minha conta entre aspas que na rede Bitcoin é denominada endereços se esse endereço é válido se o endereço que eu estou enviando também é válido então você imagina que tem gente no mundo todo fazendo a validação dessas informações dessas transações e o que o minerador faz ele pega essas transações agrupa em blocos então imagine um livro cada transação dessa é uma linha aí vão os mineradores e organizam essas linhas em páginas desse livro essas páginas são os blocos e os blocos são de fato perpetuados no blockchain o blockchain é como se fosse uma espécie de livro razão gigante enorme no qual todas as transações Bitcoin que já foram feitas ficam ali registradas então eu tenho um registro desde a primeira transação Bitcoin nesse meu livro e isso é acessível para qualquer um se eu entrar aqui num site que chama Block Explorer eu posso ver todas as transações que já aconteceram e que ainda vão acontecer vou falar um pouquinho mais disso na parte de rastreabilidade mas como que se dá por que eu falo que tem a rede toda trabalhando então todo mundo está ali fazendo a validação dessas transações agrupando em blocos mas só um bloco vai poder entrar no blockchain então todos esses mineradores vão entrar numa espécie de competição chamada Proof of Work que é uma conta matemática muito complicada que estão todos esses nós da rede tentando resolver ao mesmo tempo e o que são esses nós da rede qualquer um que baixe o software Bitcoin qualquer um que baixar pode ser um nó da rede acontece que a rede agora está muito pesada então para você conseguir processar essa transação você precisa de uma capacidade de processamento computacional muito alta então lá quando começou eu podia baixar no meu notebook hoje eu preciso de mais capacidade então tem computadores distribuídos pelo mundo todo fazendo essa validação competindo para poder colocar o bloco na blockchain e o que eles ganham com isso né putz tive o maior trabalho gastou um monte de energia elétrica porque qualquer um pode ser isso se eu quiser baixar esse comprar um pool ali de mineração baixar esse software colocar muito dinheiro muita energia elétrica eu posso porque o software faz isso sozinho eu não preciso de nenhuma expertise então eu vou poder fazer isso mas para que que eu vou fazer isso a cada bloco que é colocado na rede existe uma recompensa uma recompensa que atualmente está em 6,5 bitcoins e é essa recompensa justamente que é a emissão da moeda então eu estou não tem o o banco central que emite os reais a emissão do bitcoin é dada dessa forma de forma universalizada e o que que é mais interessante todos os pontos da rede como vocês estão vendo aqui nessa minha figura tem esse mesmo livro razão então aqui na ponta tem todas as transações registradas lá na outra ponta ele vai aquele nó vai ter uma cópia desse mesmo livro com todas essas informações essa parte é um pouquinho mais chata né de explicação técnica mas vocês vão entender porque que ela é importante para essas principais características que trazem justamente a revolução para essa tecnologia né então vamos falar da imutabilidade quando eu coloco uma transação na rede blockchain aquilo está escrito em pedra o que isso significa é diferente chega tô cansado de viver no passado com o modelo de ensino desatualizado enquanto a vida está em constante mudança o mundo gira em câmera rápida e eu não posso perder tempo cada minuto em sala de aula tem que ser um passo à frente dos meus concorrentes chega já sou testado todos os dias e ainda querem me testar na universidade pra que o mercado não quer saber se eu sei decorar ele espera que eu saiba solucionar sei que o meu currículo pode abrir portas mas cara eu quero escalar paredes chega eu quero muito mais do que meia entrada eu quero passagens inteiras experiências completas eu não posso mais esperar eu quero colher hoje o que eu plantei hoje chega chega de teoria chega de provas chega do mais do mesmo eu quero me surpreender isso eu quero hoje amanhã eu quero muito mais Live University enjoy your moves vocês estão me ouvindo? tava rolando um vídeo aqui vou esperar seu retorno Thiago eu quero muito mais Tiago, tá me ouvindo? Oi Sara, a nossa conexão caiu, pode seguir daí, desculpa. Não tem problema, não sei até onde vocês me escutaram. Pode seguir até onde você parou, que o pessoal estava escutando, foi aqui na live mesmo que a gente parou de escutar. Ah, entendi. Tá bom, então. Vou continuar. Então, eu estava falando das características da rede blockchain e de por que que essa explicação toda técnica que eu dei traz para essas características que são as principais e são as revolucionárias. Como eu disse, quando eu faço uma transação na rede blockchain, isso está escrito em pedra. Eu não posso alterar. Diferentemente, se alguém clona o seu cartão de crédito e você vai desfazer essa transação, você vai ter um estorno ali, você mandou para a rede blockchain, não tem mais como voltar. Isso dá um princípio da imutabilidade. Transparência. Lembra que eu falei para vocês que esse registro dessa transação, esse livro razão, fica disponível para qualquer um acessar? Se vocês quiserem acessar agora, vocês também conseguem? Então, a gente tem transparência. Então, voltando aqui, a gente tem uma tecnologia que proporciona uma transação de valores e que ela é imutável, ou seja, eu não consigo fraudar. Se o Tiago quiser entrar lá na rede e falar que eu passei 150 reais em vez de 100, porque ele quer dar uma de malandro, isso não vai ser possível. Não vai dar tempo de eu explicar por quê, tá? Se sobrar um tempinho no final da palestra, eu explico sobre os hashes e como isso tudo acontece. Mas aí vai uma explicação um pouco mais longa. Mas a gente tem essa transparência, essa rastreabilidade. Então, se o Tiago quiser verificar de onde veio esses meus 100 reais em Bitcoin que eu passei para ele, ele consegue acompanhar por meio de ferramentas como a Chainalysis, por exemplo, se eu, de repente, vendi droga online e daí esse dinheiro que eu passei para ele veio desse site suspeito que eu sei que é de venda de droga, por exemplo. Então, eu consigo ver a origem daquele dinheiro, né? Pensa se a gente fosse rastrear os 50 milhões que estavam na mala lá daquele sujeito, por exemplo, a gente vir da onde que veio esse dinheiro. Nunca que isso ia dar certo, né, gente? A gente não tem como rastrear. Então, olha aí outra característica muito importante que a gente tem. A da rastreabilidade. E por que que a gente fala, o Marco Carnot, que foi meu chefe, que me ensinou, tudo que eu sei praticamente, ele gosta de falar que a rede Bitcoin, ela proporciona uma contabilidade global perfeita. Porque as contas sempre vão bater. O computador, ele não vai errar na matemática, né? Se eu passei 100 reais ou fiz inúmeras transações ao longo daquele ano, não tem como ter ido um pouco a mais, ter ido um pouco a menos, faltar sobrar. Então, imagina que é uma contabilidade do mundo inteiro perfeita, que todas as contas batem. E a gente sabe, né, que a gente não consegue fazer nem as contas aqui da nossa casa bater. Imagina a gente ter essa revolução de todas as contas do mundo todo baterem. Então, essas quatro características trazem essa revolução nessa forma de fazer a transação de valores. Vou falar um pouquinho das aplicações em blockchain. Porque, imaginem, se eu estou transacionando valor, mas essa transação, ela foi traduzida em um hash. O que é um hash? É um número ali de alguns caracteres, eu não sei exatamente quantos, agora de cabeça, mas ele é uma identidade daquele ativo digital. Então, a transação ali, ela vai ter como se fosse um CPF, uma identidade. E se eu mudar qualquer coisinha naquele ativo digital, naquela transação, ou seja, o ativo que for, aquele hash já vai mudar completamente. Ou seja, se eu tenho uma foto, e eu passei um Photoshop ali, quis tirar a barriga, passei um Photoshop ali e mudei aquela foto, o hash já vai ser completamente diferente da foto original. Então, o hash proporciona a gente saber se aquela ativo digital é original ou não. Então, a gente não tem só transações de valores aqui. A gente consegue registrar, perpetuar de forma transparente, rastreável, imutável e precisa, qualquer ativo digital. Que pode ser uma foto, não sei se vocês ouviram falar aí no NFT, que são esses ativos digitais que estão sendo leiloados aí, acho que foi leiloado por 69 milhões de dólares, uma arte digital, né? Justamente porque eu consigo provar que aquela arte, né? Aquele arquivo, ele não foi modificado de forma nenhuma. Ele é o original. Outra coisa que é interessante também, quando eu perpetuo qualquer coisa no blockchain, eu tenho um timestamp. Eu tenho ali escrito também quando aquela transação foi feita, quando aquele registro foi feito. Data, hora, tudo certinho. Então, se eu coloco na rede que essa foto é minha, e vai uma fulana e coloca 10 anos depois falando que é a foto dela, eu consigo falar, não, ó, tá aqui o meu arquivo original, com o meu timestamp. Então, o que começou lá atrás com a ideia do Satoshi Nakamoto, que era só um jeito de... Só. Só um jeito de transacionar valores pela internet, acabou se desenrolando de uma maneira também de a gente fazer registros e garantir a autenticidade de informações. O que abre um leque gigantesco de aplicações. Então, eu coloquei aí pra vocês alguns casos, né? Que a gente pode usar a aplicação de blockchain, então, pra smart contracts, pra moedas digitais, pra segurança, e pra gente arquivar, né? Registrar informações. Vou falar um pouquinho de algumas aplicações práticas. Por exemplo, sabe o que dá pra fazer com a rede blockchain? Eu consigo pegar um ativo único, vamos supor que é um diamante, e quando ele é bruto, ele tem características únicas, quando ele é lapidado, ele também tem um número de série ali, né? E consigo rastrear toda a cadeia dele. Então, eu consigo... Vou colocar ali e imputar no blockchain. Olha, esse diamante foi encontrado na mina tal. Depois ele passou pro fornecedor tal. Aí, fornecedor não, pro lapidador tal. Aí, ele foi no transporte até o lugar tal, pra chegar até a loja e ser vendido. Se eu registro isso tudo no blockchain, quando eu compro um diamante e vou verificar ali no número de série dele, eu consigo verificar que ele não é proveniente de uma mineração de diamante de sangue. Por exemplo, que são aqueles financiados pelas milícias, né? Então, um conglomerado de diamantes, o Debeers, ele fez esse rastreamento de diamantes no blockchain, que são ativos únicos. Mesma coisa com gás e petróleo, por exemplo. Por que esse ativo não pode ser um barril de petróleo? Que é negociado também, a gente garantindo essa segurança de rastreabilidade e de transparência. Também a gente pode colocar. Créditos de carbono, né? Eu tô colocando só cases reais aí pra vocês. Créditos de carbono. Se eu pudesse negociar isso, porque cada país tem uma emissão de carbono limite, o protocolo de que outro serviu pra isso, tem uma emissão de carbono limite aí que ele pode fazer. E se eu não emitir todo o carbono que eu posso, e quiser vender o que me sobra pra outro país? Esse ativo, por exemplo, pode ser, pode ser registrado no blockchain, e essa venda ser feita. Do mesmo jeito que eu troco o bitcoin, eu posso trocar créditos de carbono. Supply Chain. Imagine eu poder registrar, o Amar está fazendo isso, toda a minha cadeia ali de fornecimento no blockchain, e o meu comprador final conseguir verificar, por exemplo, se aquela blusa da Zara não veio de trabalho escravo, porque foi registrado ali que ela não foi. Cartório. Não falei que era um registro, um livro registro gigante? Imagina se a gente pudesse se livrar desse tormento, que é cartório, quem nunca passou um perrengue num cartório, né? Esse perrengue que é cartório, e fazer tudo isso digitalmente, a prova de fraudes. Essa prova de fraudes é um pouco radical de falar, porque se eu coloco uma informação errada no blockchain, ela está perpetualmente errada ali. Então, claro que essas informações, a gente pressupõe da premissa de que essas informações têm que ser imputadas de maneira correta. E tem também, não falei de IoT, né? Imagina que, aí um pouquinho mais pra frente, eu não tenho nenhuma aplicação prática, mas imagine que eu consiga colocar no meu caminhão que está entregando a minha carne, por exemplo, nessa parte da cadeia de supply chain, e eu consiga registrar na rede a temperatura que está dentro daquele caminhão. Eu vou conseguir registrar até isso. Imagina se a minha geladeira, de repente, conseguisse avisar quando acabou o leite, ali já fazer uma compra com criptomoedas no mercado, tudo isso dentro da rede, e só chega lá em casa o leite pra mim. Isso dá um pouquinho ainda mais pra frente, eu não tenho nenhuma aplicação de blockchain e IoT agora pra falar pra vocês, talvez até já tenha acontecido, mas ainda não é do meu conhecimento. E tem os smart contracts, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que são os contratos inteligentes. Aliás, eu vou falar agora dos smart contracts. O que são os smart contracts? São contratos, é um blockchain programado, com regras e acordos pré-definidos. Quem começou com isso foi a rede Ethereum, que, claro, como todas as outras, partiu do Bitcoin, né? A Ethereum, ela é uma rede que proporciona, é uma das que proporciona os smart contracts hoje. Ela também tem a sua moeda, que é o Ether, mas hoje a gente vai falar só da rede. E ele é um contrato auto-executável. O que isso significa? Um contrato hoje, ele é escrito com uma linguagem jurídica. Imagina se ele fosse escrito com uma linguagem de programação. Então, esses códigos que eu programei ali, eles são as regras, as obrigações e as penalidades das partes envolvidas num acordo. Então, vamos supor que o meu acordo é que, eu... Vou dar um exemplo mais prático pra vocês. de um contrato inteligente que vocês já vivem hoje, que já acontece, que não tem nada a ver com o blockchain. Quando você vai numa máquina de refrigerante, e você coloca uma nota ali, de cinco reais, vamos supor, aperta um botão, então, eu sou uma parte, né, do acordo, a empresa é outra parte, eu imputei ali a minha regra, de que eu quero aquela Coca-Cola, ao a máquina perceber que o meu dinheiro caiu, a mola vai soltar a minha lata ali de Coca-Cola. A mola só soltou a máquina, só me deu a Coca-Cola, porque ela identificou que a minha nota de cinco reais caiu ali. Então, se ela não tivesse identificado, essa lata não ia cair. Ou seja, os smart contracts são acordos que só se auto-executam se as duas partes cumprem com o devido acordo, né. Então, vamos supor que eu vou fazer um crowdfunding ali, eu quero arrecadar dinheiro para a minha ONG de cachorro, e com esse dinheiro, eu vou comprar ração. Eu consigo programar ali que eu preciso de 10 mil reais para comprar ração. E eu programo que se eu atingir esses 10 mil reais, que todo mundo vai me doar, pode ser em Ether, em Bitcoin, se eu conseguir, esse dinheiro vai automaticamente ser transferido para essa casa de ração e a compra vai ser feita. Eu não vou poder pegar esse dinheiro e comprar uma bolsa prada para mim, porque automaticamente ele vai para a casa de ração. E se não atingir esses 10 mil reais? Automaticamente também o dinheiro vai ser devolvido para todo mundo que doou, porque eu não consegui a minha meta, minha meta era 10 mil reais e eu programei isso. Então, esses são os contratos inteligentes, acho que deu para ter uma ideia do que é possível programar no blockchain. Outra coisa que dá para programar é a herança. Eu tenho ali, eu tenho que fazer uma prova de vida todo ano, vamos supor, tenho que colocar lá a minha digital. No ano que eu não colocar a minha digital, por exemplo, naquela data, automaticamente, todos os meus bitcoins, todas as minhas criptomoedas vão ser transferidos para a carteira do meu filho, por exemplo. Isso é um contrato auto-executável. Isso é o smart contract, que aí vocês podem imaginar as aplicações, as inúmeras aplicações disso. Vamos continuar aqui, que eu acho que eu já estou estourando no tempo, eu vou correr. Compra, venda e custódia de criptomoedas. Hoje, para você comprar uma criptomoeda, o melhor jeito é você passando por uma exchange, que nada mais é um lugar, um site que reúne quem quer comprar e quem quer vender criptomoedas. Então, eu vou colocar lá. Cada exchange tem a sua própria cotação. Isso é interessante, né? Tem uma variedade ali que não costuma ser muito alta entre uma cotação e outra, porque isso vai depender da ordem de venda e de compra que estão colocando naquele site. Muito cuidado com exchanges. Tem inúmeras no Brasil, mas é como se fosse um banco, né? Então, você tem que... Aí sim virou uma terceira parte, né? A praticidade acabou voltando nisso. Então, aí é uma terceira parte que você precisa confiar para colocar o seu dinheiro. Por isso que eu coloquei alguns exemplos de algumas exchanges que eu confio, que eu conheço os donos, que eu sei que não vão desaparecer aí, né? Pelo menos eu confio. Eu consigo indicar a BitBlue, o mercado Bitcoin, a Stratum e o ZeroBank. ZeroBank é um aplicativo muito legal, é um banco digital que trabalha com criptomoedas. Então, ali pelo aplicativo, você consegue converter Bitcoin para real, real para Bitcoin, comprar e vender super fácil, super intuitivo. Então, se alguém quiser se aventurar aí nesse mundo, eu indico essas exchanges. Para falar de custódia, eu vou passar um pouquinho rápido aqui também, porque é um assunto um pouco extenso. Eu tenho algumas formas de armazenar essas criptomoedas. E por que esse armazenamento é muito importante? Vocês lembram que eu falei para vocês que Bitcoin não é uma empresa, não é uma pessoa? Então, vamos supor que eu fiz uma transação errada. Eu vou ligar para quem? Para reclamar, para falar, pelo amor de Deus, desfaz que eu passei para o endereço errado. Para ninguém. Você passou para o endereço errado, vai ter passado para o endereço errado e acabou. E se eu perder a senha da minha conta, né? Que, na verdade, a gente não tem conta. A gente tem endereços, a gente tem wallets, carteiras onde você armazena essas criptomoedas. E se eu perder a senha da minha carteira, o que acontece, Sara? Você perdeu o seu dinheiro para o resto da vida. São grandes poderes, grandes responsabilidades. Eu tenho autonomia, o dinheiro é meu, não preciso de uma terceira parte, não preciso. Mas se eu perder essa senha, eu perdi todo o meu dinheiro. Então, a gente tem algumas formas de armazenar. A gente tem as hot wallets, que são carteiras online, né? Então, você pode deixar com alguma carteira, alguma empresa custodiante, por exemplo. E essa empresa pode ter a hot wallet e a cold wallet. A hot wallet são carteiras online. Então, você fica, de certa forma, um pouco vulnerável, porque se alguém hackear o seu computador, o seu celular, por exemplo, pode pegar aí as suas criptomoedas. Você pode deixar o seu dinheiro também no MaxChange. Não é o ideal. O ideal é você só deixar o dinheiro que você está transacionando no MaxChange, porque, de novo, né? Você está confiando numa terceira parte, eles podem sofrer um ataque, eles podem sofrer um golpe ou algo assim. O seu dinheiro não está exatamente na sua custódia. E tem a cold wallet, que são carteiras de armazenamento offline, que são consideradas as mais seguras ali, porque elas previnem contra ataques que venham por meio da internet. Vou dar dois exemplos. A gente tem o SafeWise, aqui brasileiro, e a gente tem a Trezor, que são carteiras. E como é que você armazena isso? É muito interessante. Pior que eu não estou com nenhum caderninho aqui para mostrar. Você tem a sua chave, a sua CID, que a gente chama, ela é criptografada e subdividida em 12 ou 24 palavras. Ou seja, se você tiver essas 12 ou 24 palavras com você e você imputar essa CID em qualquer outro dispositivo que consiga fazer esse backup, você tem as suas criptomoedas. E como é que a gente recomenda você armazenar isso? No papel físico mesmo. Essas carteiras, essas cold wallets como o Trezor e como o SafeWise, elas vêm com um caderninho ali com umas 24 ou 12 linhas para você colocar as palavras naquela ordem. Ele vem com dois. A gente fala, ah, guarda um em casa, outro no trabalho. Num cofre, seguro. Aquilo é a sua senha do banco. Se você quebrar o seu Trezor, se você perder a senha porque não deixou armazenada em nenhum lugar e você tiver esse backup, você consegue recuperar o seu dinheiro. Se você não tiver o seu dinheiro, já era. Aí eu conto um caso de horror aqui para vocês de um cara do Reino Unido que perdeu um HD com 280 milhões de dólares em Bitcoin. Gente, ele mandou escavar lixão atrás desse HD. Eu também mandaria. Ele está oferecendo recompensas de acho que até 70 milhões de dólares para quem conseguir recuperar esse dinheiro porque o cara perdeu simplesmente 280 milhões de dólares e não tem o que fazer. Tá? Não tem o que fazer aqui. Outra coisa que eu quero falar para vocês, não consegui me aprofundar muito na parte técnica, né? Mas essa parte é muito importante. Quando a esmola é muito grande, desconfia e corre. Então, surgem aí muitos fundos de investimento de criptomoedas. A gente já teve até alguns grandes aí que eu não vou citar nome que fizeram até propaganda na Globo e que quando a gente foi ver era bastante furada e sumiu com o dinheiro de todo mundo e o cara está sendo perseguido e etc. Então, se tiver algum site aí, algum fundo de investimento que fala coloca o seu dinheiro aqui que eu vou fazer trade dos seus bitcoins e você vai ganhar 1% de lucro ao dia. Corre. É mentira. Não existe lucro fixo com criptomoedas. Como eu falei, a cotação é muito imprevisível. Ninguém consegue te dar essa garantia. Então, você corre. Então, eu falei dos bancos de investimento. Antes de consultar uma exchange, uma wallet que seja, você quer entrar nesse mundo, estuda, pesquisa um pouco, veja a reputação dessa empresa antes de tudo isso. Isso é muito importante. Outra coisa também que muita gente se ferrou aí no passado é porque o Bitcoin teve duas altas históricas muito grandes. em 2017, ele foi de aproximadamente 3 mil reais de cotação no começo do ano para 70 mil reais no final do ano. Então, ele teve um boom, ele ficou popular, todo mundo começou a comprar e subiu muito. E o que muita gente fez? Vendeu carro, vendeu a casa, só não vendeu a mãe porque não dava, para comprar Bitcoin. E em março, mais ou menos, se eu não me engano, a cotação caiu para 19 mil reais. Então, as pessoas ficaram assim, perdidas, sem saber o que fazer. Então, vale lembrar que a outra alta foi agora esse ano, tá? Que teve essa cota, acho que de, se eu não me engano, de 30 mil de uma cotação que estava estagnada por algum tempo foi para 300 mil agora. Então, também teve esse boom. Então, vale lembrar que criptomoedas são investimentos de altíssimo risco. Não coloca dinheiro essencial, não vende o carro, não para de pagar pleno de saúde para comprar Bitcoin. Porque realmente é de alto risco e pode não dar certo, tá? Aí, eu coloquei aqui para vocês algumas recomendações de quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema. Então, coloquei, acho que o pessoal vai passar por Telegram para vocês, esses links, né? Todos grátis, todo esse material você consegue baixar. Então, o Bitcoin White Paper, que é aquele White Paper lá do Satoshi Nakamoto, tem diversos idiomas nesse site, inclusive em português. Tem esse documentário também, The End of Money As You Know It, que conta lá desde o ouro, do sal, da primeira moeda de troca, fala sobre o Rockefeller, ele passa por toda a história do dinheiro e ele coloca o Bitcoin como a última evolução em forma de dinheiro, né? Então, é o fim do dinheiro como a gente conhece hoje, porque agora veio o Bitcoin. Então, esse documentário é muito legal, tem no YouTube, vale a pena ver uma, duas vezes, porque ele é um pouco complexo. E para quem quer se aprofundar mesmo, tem um cara, o Andreas Antonopoulos, que é um grego, é autoridade, sim, no conhecimento do que se fala de Bitcoin, de blockchain. ele escreveu um livro, Mastering Bitcoin, que explica todas as propriedades, tem os scripts, os tipos de client, de carteira, o que é um nó, toda a explicação técnica, é um livro bem grande, um livro bem técnico, mas que quem se interessar também consegue baixar gratuitamente esse livro aí. Se eu não me engano, ele já tem tradução para português e consegue, eu li parte dele, a parte dos scripts, eu confesso que eu pulei, porque eu não sou dessa parte de desenvolvimento, de tecnologia, então foi um pouco complicada para mim, mas dá para ter uma boa noção de quem quiser se aprofundar aí. Tá? Uma coisa importante que eu quero voltar, que eu não falei para vocês, que eu lembrei aqui, é sobre a escassez, né? Eu falei que o Bitcoin valorizou tanto, e eu não falei porque as pessoas atribuem tanto valor a ele. Ele é uma moeda escassa, gente. Só podem ser emitidos, lembra que eu falei da emissão de Bitcoin lá atrás, que é a partir da mineração dos blocos, que como recompensa aquele minerador tem o direito de se fazer uma transação de 6,5 Bitcoins? Então, só podem ser emitidos, está programado lá naquele paper do Satoshi Nakamoto, que só podem ser emitidos 21 milhões de Bitcoins. Então, ele é uma moeda escassa. Por isso, entre outros vários motivos, é que as pessoas atribuem tanto valor a ele, porque se a procura por alguma coisa sobe muito e essa coisa ela é escassa, você entende que o valor dela vai subir também muito, né? Como eu falei para vocês, a recompensa, né? A emissão de moeda, ela cai pela metade a cada quatro anos. Acho que essa parte eu não falei. Começou com uma recompensa de 50 Bitcoins, foi para 25, 12,5 e hoje a gente está em 6,25. Ela vai caindo pela metade. Assim como a dificuldade da conta matemática vai aumentando, porque o Satoshi Nakamoto previu até que os computadores iam ficando cada vez mais rápidos ao decorrer do tempo que a conta matemática precisava se atualizar. Então, automaticamente vai ficando cada vez mais difícil emitir moeda. E a previsão de que esses 21 milhões de Bitcoins sejam emitidos até 2.140. Até 2.140 todos os Bitcoins vão ter sido emitidos. Então, é por isso que muita gente também atribui valor. Fala que essa é uma moeda deflacionária, né? Que aumenta a procura e tem uma quantidade definida. Eu pulei bastante coisa aqui, tá, gente? Porque não tem tempo. Tem muito mais explicação técnica de como acontece a mineração, de todas as aplicações, né? De tudo que a gente pode mexer aí nesse paper do Bitcoin para criar as próprias moedas. Mas acho que deu para passar a mensagem de que as aplicações são inúmeras, são imensas e de por que o Bitcoin representa hoje uma revolução. E é isso. Acho que podemos abrir se alguém tiver alguma dúvida. Muito, muito, muito legal, Sarah. Igual eu te falei, eu estava bastante ansioso pela tua fala e por outras porque eu realmente não sabia absolutamente nada de Bitcoin. Eu realmente sabia que era uma criptomoeda, etc, etc, mas é uma coisa muito básica. E agora deu uma aprofundada legal, consigo entender direitinho o mercado, muito legal. Primeiramente, peço desculpa, Sarah, a gente caiu, você caiu aí uns minutinhos. Ah, é aceitável, Tiago. O nosso, eu tenho aí correndo aqui no seu corrente é tudo certo. E a gente tem umas perguntas também para você. Só para responder? Vamos lá. O que eu souber, né, vai começar. Olha só, eles estão perguntando aqui se você tem ideia de qual taxa é cobrada para transferir o saldo que a gente tem no Exchange para uma carteira wallet. Tá. Eu não entrei nessa parte da taxa do mineiro, porque também era uma explicação um pouco maior. Mas lembra que eu falei que as transações ficam todas lá naquele main pool e elas precisam ser coletadas pelos mineradores para serem processadas. Como que os mineradores escolhem qual transação eles vão pegar primeiro? Quem der mais gorjeta para eles. Então, não chamo nem de uma taxa do mineiro, eu chamo de uma gorjeta do mineiro. Então, quem oferecer uma gorjeta ali para furar a fila maior vai ter essa transação processada mais rapidamente. Então, na teoria, ela vai, essa taxa vai depender do congestionamento da rede. Se tem muita gente transacionando e muita gente dando gorjeta cada vez mais alta, você vai precisar dar uma gorjeta maior para a sua transação ser processada primeiro. Você pode dar uma gorjeta menor? Você pode. Mas aí, ela vai demorar um pouquinho mais para ser realizada. Hoje, cada bloco entra no bloco, a previsão, né, que um bloco entre no blockchain a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos tem um conjunto de transações que é processado. Essas transações que têm essa gorjeta mais alta. Porque, além daqueles 6,25 bitcoins que o minerador ganha quando acaba de minerar o bloco e perpetua no blockchain, ele vai ganhar a soma de toda a gorjeta, de todas as transações que estão ali. Então, ele só vai pegar as mais altas. Então, quanto mais rápido você quiser que seja processada a sua transação, quanto mais pressa você tiver, mais gorjeta você dá e esse valor aumenta ou diminui. Depende do congestionamento da rede. Vou cair na gorjeta. Entendi. E me diz uma coisa, saindo aqui da live, você foi direto para a empresa que você está hoje ou você passou por outra empresa? Não, eu passei por mais duas empresas de criptomoedas. Então, eu passei pela Coinwise, também era gerente de marketing lá, que depois virou esse Zero Bank, que eu mostrei para vocês, né, que também tem a BitBlue no grupo. Depois, eu passei um tempinho também na Blockchain Academy, que é uma empresa que foca um pouco na educação, né, porque, como eu falei para vocês, é um assunto complexo. Tem muito, eu fiz aquele slide ali de quando a esmola é muito desconfia, porque tem muita pirâmide, sim, de Bitcoin, tem muita gente tentando dar golpe. Então, a Blockchain Academy vem aí para esclarecer, né, essas informações sobre criptomoedas e blockchains no geral, e ela é uma autoridade hoje em cursos. Então, eu trabalhei um pouco lá e hoje eu estou na Liof, que também não tem a ver com criptomoedas, mas também continuei na parte de tecnologia e fazendo alguns trabalhos paralelos aí para algumas empresas de cripto, mas mais como freelancer, né? E quando você entrou nesse mundo, você ficou com algum tipo de medo, algum receio de entrar nesse mundo que, logicamente, você já tinha estudado, mas te deu algum medinho, algum receio de encarar essa jornada? Como foi para você? Olha, quando você começa a estudar esse negócio aí de Bitcoin, de blockchain, você fica meio viciado. Você fica meio viciado porque é uma coisa muito nova, tem muita informação e aquilo vai te encantando. A gente fala que toma a pílula azul, a vermelha, a vermelha, do Matrix, a vermelha, né? Que toma a pílula vermelha ali do Matrix porque você abre os seus olhos de uma forma que você quer saber cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. então, deu um medinho, mas deu mais a sensação de puta, olha esse negócio fantástico que ninguém está falando disso e que eu preciso entender mais. muito maior do que o teu medo ou algum receio. Não, com certeza. Com certeza. Legal. Bacana. Me diz uma coisa, Sarah, outra pergunta que alguma dúvida que o pessoal teve foi essa pandemia que já está perdurando muito mais do que a gente imaginou. Ela interferiu em alguma coisa no mercado de criptomoeda ou, por enquanto, não chegou nesse setor? Olha, é difícil. A gente teve o boom, né? Esse ano, como eu falei para vocês, de 30 mil reais para 300. Mas é difícil a gente atribuir uma causa única para esses booms do Bitcoin ou não. Eu acho que é um conjunto. A primeira coisa que a gente tem que entender é que tem que ser a pandemia, né? É um desses casos, mas tem que ser um evento de notoriedade global. Então, não adianta assim, ah, prender o Lula, o Bitcoin vai cair. Tipo, não. Tem que ser uma coisa global. A cotação é uma coisa mundial, né? Então, muito se especulou de que com a pandemia, com a dificuldade e a desconfiança da população perante alguns governos, fossem as pessoas a buscarem alternativas, como as criptomoedas, que, como eu falei, não dependem de nenhum governo. É uma especulação, é uma especulação, mas não tem como te falar, ninguém hoje consegue te falar por que que subiu ou por que que caiu. É um mercado muito, tem muito pouco tempo, né? Tem 12 anos. Não tem ainda como a gente fazer uma análise tão complexa. Então, acho que vai muito de opinião mesmo. entendi. E aqui o pessoal perguntou também da força da China com a criptomoeda, especialmente o Bitcoin. Você tem alguma coisa para falar em relação ao mercado oriental? Sim, eu não sei como é que está essa parte de permissão de transação de criptomoedas na China ou não. Eu sei que lá eles têm muita hidrelétrica, né? Os três tigres estão lá. Então, na teoria, eles teriam um poder gigante de fazer mineração. Não sei como que estão os pools lá. Hoje, né? Os pools são essas pessoas nessas empresas, esses indivíduos que se reúnem, unem vários computadores, várias forças de processamento para tentar ganhar essa competição que eu falei para vocês, o Proofor. Então, eu não sei de falar como estão as mineradoras lá. Mas tem alguns países que o Bitcoin ainda é proibido. Tem alguns países que ele emplaca muito bem. No Japão, por exemplo, está super emplacando. As pessoas compram coisas, vendem coisas com Bitcoin e está super rolando. Entendi. Você falou ali no final dos seus slides sobre os golpes. Você tem uma dica assim, imprescindível para quem está começando agora no Bitcoin ou nas criptomoedas. Você tem alguma dica imprescindível para falar para o pessoal? Sim. Primeiro, todas aquelas dicas que eu dei. Estuda a empresa. Não cai nesses anúncios que saem piscando na tela de ganho fixo. Está muito interessante. Desconfia. E muita gente veio me perguntar esses últimos meses. Ah, e a Dogecoin, Sarah? A Dogecoin está subindo. A Dogecoin, gente, é uma criptomoeda que surgiu de um meme, de um Shiba, um cachorrinho. Teve uma foto engraçada. Fizeram a Dogecoin ali, meio que de zoeira. Sem brincadeira, foi meio que de zoeira que fizeram. E muita gente começou a atribuir valor e está comprando. E a Dogecoin deu uma disparada ali gigante. Todo mundo fala, nossa, Sarah, a Dogecoin é o novo Bitcoin. Como que você atribui o valor a uma criptomoeda? Pensa que essa tecnologia, o cara tem ali o paper do Bitcoin open source para ele mudar aquela tecnologia como ele quiser. Então, pega o Ethereum, por exemplo. Porra, ele fez modificações ali que criou os smart contracts, por exemplo. Então, essa tecnologia por trás, essa modificação, ela é muito promissora. Dá para você imaginar, de novo, não tem como dar certeza, mas dá para você imaginar que a proposta daquela tecnologia tem muito valor. Qual é a proposta do Dogecoin? Foi uma zoeira, gente. Então, eu imagino, não tem como falar, mas que uma hora as pessoas vão parar de atribuir valor a ela, vão parar de comprar e o preço vai cair. Eu imagino, é o que se especula. De novo, não tem como saber, vai que curtam muito e acontece, né? Mas se você está pensando em, ah, vou comprar uma, vou especular uma criptomoeda nova, tenta dar uma estudadinha. O que essa tecnologia proporciona, né? Que valor ela vai agregar às pessoas a longo prazo e por que alguém pagaria tanto por ela? Então, eu não iria ir tanto nessa onda das coins X aí, da vida. Tem um nome, mas é meio feio que eu não vou falar aqui. Então, essas coins aí da vida. Opinião da Sarah agora, nossa última pergunta. Bitcoin e criptomoeda em cinco anos, onde você veio? Olha, sei lá, gente, mas eu achei que em 2019 que a gente foi viajar, E veio pandemia, quebrou tudo. Eu acredito que cada vez mais as pessoas vão entender o valor dessa tecnologia. Então, eu consigo falar que eu vejo muito mais desenvolvimento do blockchain do que do Bitcoin. Então, eu vejo que cada vez mais empresas, eu dei alguns exemplos, estão vendo o valor na tecnologia e que se você precisar de um registro rastreável, imutável, seja na sua cadeia de suprimentos, seja no que for, você pode adaptar um blockchain para isso. Claro que tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, mas eu vejo o blockchain tomando cada vez mais espaço no meio corporativo e as empresas que não correrem para se adaptar a isso vão ficar para trás. Então, eu vejo mais potencial aí. O Bitcoin, eu acho que, não sei, em cinco anos, talvez ainda não seja moeda de troca como o Satoshi queria que fosse, hoje é muito difícil você ir comprar um cafezinho com Bitcoin, as pessoas preferem guardar e eu digo isso porque um dos produtos da empresa que eu trabalhei era justamente proporcionar pagamentos com criptomoeda e foi um produto que não rolou, não emplacou, as pessoas querem guardar, então talvez ainda continue um pouco nessa especulação aí de vou guardar porque o preço vai subir e aí eu vou vender depois. Beleza, tranquilo, entendi. Sara, muito, muito, muito obrigado pela presença hoje aqui com a gente, a gente realmente, como eu falei na última entrevista, a gente realmente escolheu o dedo vocês, a gente agradece muito, muito, muito pela participação e sempre que você quiser, você sempre é bem-vinda aqui na live com a gente, viu? Obrigada, eu fico aí à disposição, até ia botar aqui, eu não botei, o QR Code, peraí, pode botar, peraí, peraí, aqui, aqui estão os meus contatos, gente, se vocês querem dúvidas, quiserem saber mais, aí está meu LinkedIn, meu e-mail, eu adoro falar nisso, como eu falei, esse assunto é viciante, vou adorar bater um papo e fico aí à disposição. E agradeço muito o convite, sempre gosto de voltar para a live, o ambiente que eu adoro, o pessoal que eu adoro e fico sempre disponível aí para o que vocês precisarem. Beleza, obrigadão, obrigadão, a gente fica feliz aí pela participação. Obrigadão, Sarah.